Música Aqui ó Olha os outros dois Olha os meus amiguinhos Música 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 Ah tu já ta rindo antes de começar Salve meus queridos aventureiros do Youtube Tudo bem com vocês? Olha aqui Parece um peru rapaz Não ta bonita, ta bonita Nossa ta horrível Não ta bonita Você é uma mulher linda amor Assim parece um pavãozinho Que que é isso, parece o Justin Bieber É o cabelinho dela, agora ta naquela fase Que eu não consegui passar, quando eu tava tentando deixar meu cabelo crescer Pera ai que ta meio embaçado vocês aqui Deixa eu dar uma limpada Funcionou, tava bonito, bota de novo É assim tem Tá bonito igual bater na mãe Tá bonito Para com isso Parece Maia Já ouviram falar que o amor é cego ou é zoeiro Aí ó, olha pra mim Tá bom Petra, não ta ruim não Para, aquele vídeo lá também Tu falou que ta bom, ta bom, parecia um espantado Não tava, depois tu viu que ficou bonito assim Ficou street o cabelo Salve meus queridos aventureiros do Youtube, tudo bem com vocês? E ae rapaziada? Bom dia Bom dia rapaziada E boa tarde, boa noite né Petra É 10 horas da madrugada Não, é 8 horas da noite que as pessoas estão assistindo o vídeo Mas aqui nos meus ouvidos é 10 horas da madrugada Bom... Tá dai tu não vai sair com aquele negócio e tu vai sair assim Usando capacete, as pessoas vão te prender na roda Não vi que tem um monte de lugar que é proibido entrar de capacete? Bota faixa Pedro Eu não, eu gosto de ser Be free Acordamos de manhã cedinha Já tem gente ali na escola de mergulho Poucas pessoas ai ficaram junto com a gente a noite toda Ai, já vamos pro mar ali Oh, um porquinho Olha isso rapaziada Muito bom moço Vem um pouquinho Porco, porco, porco Eu vendo o pomboeiro eu escutei assim Eu falei que isso Porco passando Oh bacon, 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 bacon Desde que eu cheguei perto achei que ele ia correr Eu cheguei com a mãozinha ele olhando pra mim Eu buscaria um porco Dá café da manhã de hotel no Caribe Café da manhã no Caribe de hotel tcheco Cuidado que enchei muito café Já lasta o tomate O voo do drone já é editado com sucesso também E a gente já vai enviar direto Os nossos queridos aventureiros do Telegram E assim ó, não quero dizer nada assim Mas se quiser receber assim tipo em tempo real Apoia esse, tá ai na descrição E ajuda a gente a seguir em frente Agora só nos falta nos internet né queridos Mas um dia vai, eu prometo As vezes não é tão em tempo real As vezes tem que chegar no próximo posto pra pegar a internet Mas é mais em tempo real Ah, eu sabia disso A baixinha odeia cachorros Ela chuta eles a noite Essa é a realidade Tá vendo vivendo mundo afora As máscaras estão caindo Agora dá aquele mergulho sapinhacante Tudo tudo em viagem né Porque tá incrível aqui Mas a gente quer mais Sempre mais Cada dia um pulinho pra frente Não mostra o nosso esconderijo secreto Peta Tá bom ai o motor Peta? Tá arrumado? Pelo amor de Deus não bate isso Ai gata não, o fio ali elétrico Peta Não, não faz isso com o maridinho Bom aventureiros é isso Vamos tomar aquela ducha agora Pra tirar essa água do mar E continuar nossa história E olha o que quase me aconteceu aqui Cocô de George Essa é a água mais salgada do mundo A gente fez uma bomba lá no mar É, é, é Nós estamos saindo Ok Ele faz o preço para nós R$240 por noite Ok? Ok Muito obrigado por tudo Sim Desculpa, nós temos um gato morto no nosso trailer Ah, sim Tava um cheirinho muito ruim ali rapaziada Daí quando chegamos eu tava meio com uma cara assim Tipo que tava muito ruim, muito forte o cheiro dela Falou que tinha um gato que acabou morrendo debaixo do trailer deles Eles tiraram já mas o cheiro ainda tava lá É isso ai, vambora Vamos meter o pé na estrada Vamos pra próxima aventura Música Acho que o milionário veio Comprou, não pagou os impostos E eles foram lá e estão fechando as placas do cara O que que é aquilo mano? Olha ali rapaziada Tem um... Um drone? É um drone humano O que que é aquilo? O primeiro passageiro de drone do mundo Olha, o primeiro passageiro de drone do mundo O que que é isso? O futuro... O futuro é real Ih, fechado Tô achando que esses outdoors aqui são ilegais Talvez os caras botaram as placas Não pagaram algum imposto pra poder botar esses outdoors aqui Mas tem que ter um... sei lá Tirado outdoor inteiro Que engraçado Olha isso meu povo Que loucura é essa Meu Deus Seguinte meu povo Chegamos no Chedraui Que é os mercados aqui Olha aqui Olha a quantidade de aventureiro aqui Motorhome gigante Um daqueles aventureiros alemão Um amarelo ali atrás Aquela vália mais um Tem uma combozinha ali também ó Mas eu acho que é de Argentina Aquela lá Ó mais um Naquelas americanas Tem uma galera dormindo aqui Uma galera fazendo marcação Mas a gente não tinha vindo buscando o supermercado A gente tinha vindo buscando o supermercado E a gente tava indo no banheiro Eu tô vendo um mergulho Pra ver se eu faço mergulho em caverna Meu pai queria fazer aqui E a gente chegou no Cenote dos Orros Que é onde é que a galera faz muito mergulho em caverna aqui Aí eu tô vendo Tão vendo, levantando os preços Vendo como é que vai ser as coisas E talvez é pelo menos um ponto pra gente dormir por aqui A gente já encontrou Olha que bacana Acho que é tipo essa Encontrar os aventureiros Olha que louco A gente veio aqui Já fomos no banheiro lá então E a gente vai tocar aqui pra gente conhecer então A praia de Tulum Parece que tem um lugar aqui Que os outros overlanders estão parando ali também Na beira da praia daí já E vamos pra lá Tá 5km daqui No máximo que nem eu falei pra baixinha Ou se não der certo aqui né A gente volta pra cá E passa a noite aqui e depois a gente continua Se não depois tem uma próxima praia pra baixo É, tamo já num ponto seguro aqui então é tranquilo Vambora Nossa Senhora Olha isso meu povo Uaaaah Pegando um trânsito Olha aqui tudo vermelho Tá tudo parado Mas o que voou? Não sei também ó Ali atrás era a entrada de Tulum Eu acho que Tulum É aquela parte da zona arqueológica Aqui de Tulum também Mas Os carros tudo indo pra zona arqueológica será? Às vezes Tipo igual Chichen Itza É então Mas olha só O problema é que essa é a única rua que vai e que volta meu povo Então a gente pegou baixinha Pra voltar É mas acho que a gente vai dar um tempo lá Sei lá o que a gente vai fazer Mas nossa Olha isso Mano A gente sabe que tem onde dormir É Mano do céu Isso é louco Chegamos rapaziada no mar de Tulum Nada demais Nada demais mesmo Na verdade é assim Tá lindo o mar Tá cristalino Mas tá normal é É isso que eu tô querendo dizer Mas o detalhe é que a gente tem que procurar um lugarzinho Aqui que a galera tá parando e tá dormindo Tem um motorhome ali parado lá Tá vendo? A parte legal é que dá pra se dormir de frente pro mar E a gente deve tentar encontrar um lugarzinho aqui pra gente parar também Porque não adianta a gente tentar voltar agora Mesmo que a gente voar voltar mais tarde Tem que esperar Senão agora a gente vai só pegar trânsito Nossa mas que medo A galera deixando os carros ali Mas tudo caído Não Tudo caído Sei lá Dá um medinho assim Vamos ver Ó tem kombosa aí Como a gente tava falando não adianta a gente querer voltar agora porque a gente vai ficar parado no trânsito Então aqui vai bem longe lá pra frente Tem algumas marcações bem lá pra frente também Então tipo ali tá meio torto pra parar Vamos passear aqui pra frente Vamos ver o que que tem Dependendo do horário Se a gente acha um lugar a gente fica Se não mais tarde a gente volta Mas pra dar um tempo pro trânsito aliviar E assim a gente conhece um lugarzinho novo também O que pode se dizer de Tulum é que é um ambiente bem mais rutizeiro assim Tipo um clima mais praiano do que tipo assim Vamos ver, vamos pro Brasil assim Eu sei que a galera é mais de cima não Mas da nossa região assim Tipo Tulum, Cancun Tá tipo Balneário Campuriú Assim assim Estrutura de cidade E Tulum tá tipo Praia do Rosa Mais um lugar assim Mais um lugar assim Garopaba Garopaba Isso é Música Uh, tá uma ventaninha aqui meu povo Mas é isso aí ó Paramos aqui na rua, tá vendo? Lá estão os motorhome Que era um dia que eu baixei a gente conseguiu aqui meu povo Olha aqui Ah que maravilha hein Música Música Tô achando que esses bichos não tô querendo mergulhar a noite Tô querendo se exibir pra gente com as câmeras Que engraçado meu povo Vocês viram que eu baixei a gente tava bem na beirinha ali Bem onde é que a gente tava Como não tem esses espaços maiores E a gente tava bem com a roda tipo sei lá, vinte centímetros assim Até que se eu tentasse dar um 360 caminhando na Kombi Eu quase caia principalmente aqui na frente assim E a nossa cabeça a gente fica sentadinho ali tipo Sabe igual filme, não tem um filme de ação que o cara Eu consigo ver qual é o meu escape e não sei o que E o movimento que eu vou trazer A gente fica tipo assim, cair aqui e rodar E a baixinha estiver dentro do carro Eu vou pulo, vou buscar Nós dois sem conversar tipo eu faço a mesma coisa Todo mundo É igual quando a gente tem várias situações É instintivo né Fica sempre imaginando uma rota de fuga Alguma coisa nesse sentido assim É É rapaziada É Sempre alerta né Vivendo mundo afora é isso é impossível rapaziada Não, impossível não é De jeito nenhum, nem um pouco Mas além dos pelicanos que a gente conseguiu pegar Com o drone ali muito legal fazendo uns voos muito bonitos Não com o drone na verdade Na verdade a gente pegou com essa câmera Mas eu pelo que deu pra perceber Tava mais vazio lá Vamos ver se vai tá vazio né A estrada Parecia tá Não sei mas aqui agora tá tudo fechado Pelo de Deus Dá uma olhada nisso Olha onde é que tá o trânsito agora Tá do outro lado Galera tá vindo mais balada com a night Começou a night to luneira né Pietro Night to luneira Aí meu povo aventureiro Lembra que a gente passou por eles Tamo aqui ó Ali tá o grandão A gente se colocou no meio dos dois aqui E aqui que a gente vai passar a noite Tem mais um lá atrás E tem mais um motorhome entrando por aqui Virando pro lado ali Na primeira esquina tem mais um Mas pra mim pra baixinha tá bom E é só hoje E amanhã a gente vai pro Malagô Que tem aqui pertinho 10km E a gente começa o nosso dia Vamos fazer nossa jantinha aqui A baixinha foi lá Aproveitar pra ir no banheiro No começo da nossa aventura Antes da gente sair Toda gente olhava isso E todo mundo deve olhar esse carro E falar assim Nossa é com isso que eu queria dar a volta ao mundo Esse é um carro de dar a volta ao mundo Mas a grande realidade É que não é um carro de dar a volta ao mundo Isso aqui é um trambolho Ele não entra em lugar nenhum Acho que é tão quanto Se não pior Do que até esse carro aqui rapaziada Porque apesar Ele não é tão alto E a altura é um bagulho Que mais prende o aventureiro Às vezes é a altura Chegamos então Aventureiros e já fomos no banheirinho Quando a gente chegou aqui A gente acabou pegando O dono desse motorhome É um senhorzinho Com uma moça também Eles tão viajando Motorhome não, desse monstro Desse monstro Desse gigantão aqui do lado Foi muito legal Eles não tem uma moto Não tem nada Eles tão viajando com isso mesmo Parece que já tão há 4 anos na estrada Não, eles tem dois patinetes elétricos Dois patinetes elétricos Mas é engraçado conversar com ele Que ele não consegue chegar em lugar nenhum Tu vai perguntando assim pra ele Ah, foi nisso, foi naquilo Ele, ah, não consegui chegar Ah, não fui naquilo Ele ficou falando isso Tipo aqui em Tulum, por exemplo De fazer a visita ali a Tulum Ele falou, ah, não conseguiu entrar lá Daí ele teve que sair daqui E o táxi cobrou 100 mexicanos Daqui até ali É 3km pra ir daqui até lá Mas é engraçado Eu tava falando ali pra vocês Falei aquilo A gente veio bater um papo Conversando sobre várias coisas aqui Ela é equatoriana e ele é port... Espanhol É, é isso aí E aí ele já rodou pra um monte de lugar Parece que já fez 4 anos de motorhome Daí parou e agora estão há 18 meses na estrada Com esse mesmo carro aqui Ele rodando e tal Parece que agora aqui no México Ele vai dar uma parada Mais uns 2, 3 meses Que é coisa de viajante É isso Fica, geralmente é isso Fica uns 6, 8 meses viajando Tu vê que a galera para 2, 3 meses Eles param Vão pra casa Vão pra casa E depois voltam e continuam o negócio É isso aí E ele falou bem assim também Eu digo, são sentimentos de só quem vive aventura Que a gente fala pra vocês Que não parece Ele falou, desde que ele passou pelo Equador Só foi problema Ele falou, só foi paulado Foi paulado pra aventureira E a gente sente A gente falou isso pra vocês Agora nos vlogs a gente falou Pô, gente chato Até chegar até aqui Foi pauleiro Foi problemático Só quem vive o que a gente vive É que sente na verdade na pele Essa aventura toda Mas é isso aí De qualquer maneira baixinha hoje Vai fazer mais um hot dog Certo, Peto? Pra gente não perder a nossa salsicha Teremos uma noite mais caliente Estamos com 29 graus aqui no meio Mas tá mais quente pra cá Querendo ou não A gente vem descendo Por mais que esteja no inverno Vai ficando mais quente A gente tá... É como se a gente estivesse indo Pro nordeste, digamos assim Daí a gente para pra analisar Olha que louco da nossa aventura, né? Tipo, a gente percebe Que aqui o calor Ele tá aqui ó, rapaziada Ele tá nessa zona aqui Tá quente Então quando a gente veio Vem do Brasil Quando a gente fala que tá subindo A gente tá indo pro calor Aqui no caso A gente tá descendo E tá indo pro calor Olha que louco Mas a terra é plana Ah, meu Deus Não, tem uns comentários assim Já agora no canal É isso aventureiros Ai, comemos nosso hot dogzinho Na verdade eu já fui lá no mercado Comprei umas coisinhas que faltava Enquanto o gordinho ficou editando o vídeo E deve tá uma escuridão Vocês não tão vendo nada Eu vou lá levar o lixo agora O supermercado já tá fechando aqui Ele fecha às 10 Ali já tem uma lixeira ó Vocês atrás desse ônibus com a luz acesa Tá o motorhome grande A Maria lá no meio escondidinha Mais uma Aqui tem mais uma van Ali tem mais um motorhome Lá tem uma camper E aqui tem mais um motorhome E é isso E é aqui que a gente vai passar a noite hoje Espero que vocês tenham gostado De mais um dia de aventura Não esquece que tem camisetinhas aqui embaixo Se você quiser se fardar de aventureiro Sempre tem mais vídeos aqui do lado Se vocês quiserem assistir Se inscreve no canal se você não tá inscrito Deixa o like E volta amanhã Porque amanhã tem mais vídeo Às 8 horas da noite Como de costume Um abraço, um beijo e um queijo Vivendo no mundo afora Vai!